Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou fazer um atendimento de uma paciente com entorce recitivo do tornozelo e lesão do ligamento talofibular anterior. Vou aplicar uma técnica que nós chamamos de fricção suíça. Então, é uma técnica que tem uma ação analgésica e anti-inflamatória para os pacientes com lesões de tecidos moles. No caso da nossa paciente, o tecido-alvo vai ser o ligamento talofibular anterior. Ok? Então, pode acompanhar aqui, por favor. Então, eu localizo. Então, nós sabemos que o ligamento talofibular anterior, ele se localiza na região anterior do talos e na fíbula. Ou seja, ele vai estabilizar o movimento de flexão plantar associado à inversão. Nesse mecanismo de movimento, eu tenho a tensão, ele salta no meu dedo talofibular anterior. Ok? Então, eu localizo o tendão, no caso, o ligamento que eu vou tratar e vou posicionar a minha unha, certo? Só a borda ungueal aqui no meu dedo, ó, sobre o ligamento talofibular anterior. E vou realizar uma flexão mínima sobre esse ligamento, que vai ser direcionada pela minha outra mão. Então, eu vou localizar o ligamento, então, tensiono sobre ele, ele salta sobre o meu dedo, eu sei que eu estou sob a posição correta. Posiciono em pinça minha outra mão e vou friccionar sobre esse ligamento, ganhando cada vez mais pressão e pedindo para o paciente me avisar quando começar um certo grau de sensibilidade. Quando iniciar um certo grau de sensibilidade na região que eu estou aplicando a técnica, eu vou ser minha vez ok? Então, eu pressiono e começo a fazer uma fricção agora cada vez mais forte até chegar no limiar doloroso do paciente. Agora eu entro e estou sentindo. Uma certa sensibilidade? Ok. Diga-me quando diminuir essa sensibilidade. Então, eu continuo aplicando a técnica, mantenho a pressão e peço para o paciente falar para mim assim que diminuir a sensibilidade sobre o ligamento. Aliviou aquela sensação dolorosa? Aliviou. Agora eu vou ganhar um pouquinho mais de pressão sobre esse ligamento. Ok? Então, posso fazer uma pegada nesse sentido, ganhando agora um pouquinho mais de pressão e peço para o paciente novamente me avisar quando começar uma sensibilidade maior. Agora começou uma certa sensibilidade, eu vou manter. Me avisa quando diminuir essa sensibilidade. Me avisa agora quando sumir essa sensibilidade. quando não sentir mais dor nem sensibilidade alguma. Tá bom? E mais uma vez, eu vou até o seu limite, até o limiar doloroso do paciente. Me avisa quando começar uma sensibilidade maior. Tá bom? Ok. Começou uma sensibilidade. Me avisa quando diminuir essa sensibilidade local. Me avisa quando sumir qualquer sensibilidade local. Muito bem. Então, é uma técnica que nós chamamos de fricção suíça. É uma técnica de fricção transversal sobre o tecido mole, no caso, o ligamento talo aqui do lado anterior. É uma técnica de percussão mínima. A fricção é um espaço mínimo que nós aplicamos muito pontual sobre o tecido alvo que nós queremos tratar. Ok? Bem, peço a todos que não deixem de se inscrever no nosso canal. Deixem também suas sugestões, opiniões. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.